basta usar duas vezes à noite e clareia 20 anos de manchas rugas e flacidez com leite de rosas use e comprove será que o leite de rosas clareia a pele será que realmente deixa uma tonalidade mais uniforme no rosto será que ele ajuda a tirar manchas rugas e deixar a pele mais firme essas e outras questões eu vou te responder no vídeo de hoje então fica comigo até o final desse vídeo essas e outras questões eu vou responder pra você no vídeo de hoje então fica comigo olá 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 seja muito bem vindo mais uma vez ao fazendo em casa e se é a primeira vez que você está aqui eu te convido a deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal clicar no sininho ativando todas as notificações e me dizer de que cidade você me assiste aproveita e já compartilha esse vídeo com a família pelo whatsapp leite de rosas será que ele clareia mesmo a pele saiba que existem duas respostas para essa pergunta uma delas é não não existe nenhum estudo que comprove o resultado do clareamento mas a outra é sim sim existem diversos relatos de mulheres consumidoras que garantem o clareamento da pele isso acontece porque o leite de rosas age a partir de uma limpeza profunda da pele e além disso promove a regeneração ea recuperação do tecido cutâneo portanto em longo prazo pode haver efeitos de clareamento ou pelo menos de uniformidade nos tons da pele ou seja o leite de rosas não tem a função primordial de clarear a pele de fato o que ocorre é que o mesmo trata profundamente o tecido deixando saudável e renovado essa saúde e essa renovação constante é que de alguma forma podem diminuir as manchas gradativamente contudo o leite de rosas não clareia a pele mas os seus efeitos em longo prazo podem promover esse benefício mas ele pode ser utilizado em algumas receitas como um dos ingredientes que vão te ajudar nesse clareamento e é o que preparei pra você no vídeo de hoje receita para clarear a pele e retirar 20 anos de manchas rugas e flacidez com leite de rosas para clarear a pele com leite de rosas você poderá contar com outro ingrediente muito queridinho e utilizado nos cuidados com a pele o bicarbonato de sódio aqui no canal já falamos dele e ele não deve faltar na sua casa quando o assunto é beleza além de ter uma função multiuso podendo ser utilizado para limpar sua casa clarear seus dentes e outros usos também unindo os benefícios desses dois produtos certamente você vai desfrutar de uma pele mais limpa mais macia hidratada e com menos manchas e o melhor tudo feito na sua casa com ingredientes super em conta preparar essa receita é muito simples você só vai precisar de duas colheres de sopa de leite de rosas e uma colher de chá de bicarbonato de sódio como que você vai preparar vai misturar bem os dois ingredientes até que ele forme uma mistura homogênea na pele limpa e seca você vai aplicar essa máscara massageando suavemente com movimentos circulares eu gosto de utilizar um algodão para me auxiliar faça massagens por pelo menos dois minutinhos para ativar a circulação da pele feito isso deixe essa mistura agir por mais de dez minutos em sua pele em seguida enxágue com água morna sem apertar demais a pele do rosto seque com leves batidinhas usando uma toalha macia e finalize com um bom hidratante essa receita pode ser repetida por até cinco dias desde que você intercale com outros cuidados com a pele como hidratação e nutrição depois desse período de um tempo de pausa de até dois dias e retome o tratamento caso necessário o leite de rosas pode ser o seu aliado na eliminação de manchas na pele e rugas entretanto ele por si só não irá clarear as manchinhas no seu rosto utiliza alternativas que complementem esse tratamento caso você queira um resultado um pouco mais rápido pois a sua pele ficará cada vez mais saudável e livre de inflamações impurezas e irritações desencadeando a sua regeneração e mantendo a tonalidade uniforme no card aqui em cima do vídeo eu deixei algumas sugestões de vídeo também sobre assuntos de pele que você vai gostar aposte nesse ingrediente e potencialize os seus cuidados com a pele depois me conte sua experiência aqui nos comentários lembrando que se as manchas forem muito acentuadas é aconselhável procurar um dermatologista está bem e lembre-se sempre de usar protetor solar e antes de usar qualquer produto ou receita no seu rosto faça um teste de alergia no antebraço viu só como é fácil ter uma pele linda e jovem por muito mais tempo basta apenas adotar uma rotina de cuidados e se você é como eu que gosta de usar receitas caseiras para cuidar de você conta pra mim nos comentários qual é a sua rotina de beleza como você costuma cuidar da sua pele e se você é homem e achou que esse papo de beleza é um pouco estranho pra você saiba que também precisa se cuidar pois a idade chega para todo mundo e você também pode preparar essa receita e aí gostaram do vídeo de hoje tem alguma receita que você costuma usar e que não abre mão conta pra mim aqui nos comentários porque eu vou adorar saber e se você chegou até aqui deixa pra mim um emoji flor nos comentários assim nós deixamos o youtube ainda mais colorido um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau